Produtos de limpeza de qualidade com preços imbatíveis só aqui na Brumax, não é, Gilberto? É, aqui você paga preço de fábrica e lançamos uma linha EcoBru, uma linha não só econômica como ecológica, com a qualidade Brumax. Pra vocês terem uma ideia, detergente neutro, 5 litros, abaixo de 8,80. Só aqui na Brumax você encontra produtos com essa qualidade, com esse preço. Fora a vasta linha de lixeiras, inclusive lixeiras com pedão galvanizado, containers para lixo reciclado em todos os tamanhos. Pano multiuso de 30 a 300 metros, acessórios para limpeza e muito mais. Não se esqueça, quem está estressado, a Brumax tem sempre a solução. Chinelo anti-estresse com amortecedor só na Brumax, assim o seu coração vai bater. Brumax, Brumax, Brumax. Brumax fica na rua 1º de agosto, 12h37, telefone 33666-6444. Deixa o seu coração bater, Brumax, Brumax, Brumax. Venha até cá.